O trabalhador que tem o direito de requerer o tempo de serviço junto à previdência social na intenção da tão sonhada aposentadoria deve ficar atento. Lá vem, Lamonir. Isso porque algumas regras para se aposentar mudam, como, por exemplo, a regra da idade mínima muda a cada 1º de janeiro de todo ano. Eu, por exemplo, tenho certeza que vou aposentar com 100 anos. É, eu vou ver 120 anos. Nossa equipe conversou com especialistas para responder a questionamentos de quem quer se aposentar. Ah, a reportagem é boa, balança aí. Aposentadoria. O que antes foi direito conquistado e um objetivo de vida para muitos trabalhadores, atualmente parece um sonho impossível. É que muita gente tem dúvidas sobre as mudanças nas regras para aposentadoria. Em novembro de 2019, que teve a aplicação da emenda condicional nº 103, que houve alteração de alguns critérios para aposentar, principalmente o urbano. O homem, por exemplo, ele não teve alteração de idade, a mulher, ela aumentou a idade mínima de 60 para 62 anos. Na emenda condicional, não teve alteração para quem trabalha na roça, né, para os trabalhadores rurais. Homens e mulheres seguem regras diferentes para a aposentadoria. Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, hoje o homem precisa de 101 pontos e a mulher de 91. Essa pontuação, o segurado deve somar a idade com o tempo de contribuição. O homem hoje, então, precisa de 101 e a mulher 91 pontos. Essa pontuação, ela vai subindo um ponto a cada ano. Esta contadora contribui com o INSS há 30 anos. Ela conta que pretende se aposentar pelo tempo de serviço, mas tem muitas dúvidas sobre como vai conseguir, já tendo, inclusive, pedido a ajuda de advogados. A minha dúvida maior é que, com a transição, existe alguns pedágios, 50%, 100%, pontos. Também influencia o fator previdenciário, porque eu não contribuo somente com o salário. Então, eu tenho um valor maior. E aí, quando a gente vai lá, que o INSS dá essa liberdade para a gente mesmo fazer essa aposentadoria, lá ele coloca vários valores, né, e a gente fica sem saber se opta pelos 50, pelos 100, porque são valores, gradativamente, sabendo que influencia o fator previdenciário. e não confirma a data certa que você vai poder aposentar. Está muito vago. A reforma da Previdência foi promulgada em 13 de novembro de 2019. O trabalhador que tem dúvidas se pode ou não solicitar a aposentadoria, pode fazer uma simulação no aplicativo Meu INSS. O segurado, ele entra, faz o login, e o sistema vai puxar os recolhimentos que ele tem. De carteira assinada, se tiver recolhimento de autônomo também, aí o próprio sistema, no final da simulação, ele aparece lá o extrato do tempo de contribuição. Caso o segurado se enquadre em algum critério para aposentar, o próprio sistema, no final, ele dá a mensagem, né, que já possui o direito para requerer o benefício. Mas a Erika, além de dúvidas, tem uma certa desconfiança com o app da Previdência. Por isso, fomos tirar algumas dúvidas com uma advogada. Conta aí sua dúvida, Erika. Como que é o meu INSS? Porque eu estou achando que está muito vago a orientação ali no meu INSS para as pessoas. Então, especialista do INSS poderia passar para quem faz a programação algo mais fácil do cidadão, do trabalhador, ter essa informação numa data mais precisa, assim como era antes. Porque com essa regra de transição ficou muito complicado. Eu não sei quando eu vou aposentar. O aplicativo em si, ele é seguro, né, os requerimentos são feitos de forma segura, você pode acessar, você vai encontrar os seus dados. O que nós não recomendamos é que você seguie pelo simulador de tempo de contribuição que consta lá dentro. O simulador, ele é um simulador que ele não traz ali as regras, as minúcias das regras, né. Então, por exemplo, numa regra ali de progressão de idade ou de progressão de tempo de contribuição, você não vai encontrar, você vai encontrar a informação daquele ano. Ele vai te dar uma expectativa falsa de direito, porque no ano seguinte a regra muda, progride a idade, por exemplo, para seis meses, e ele te deu uma expectativa de se aposentar. No ano seguinte a regra mudou. A advogada também explica que com a reforma é cada vez mais necessário que o trabalhador faça um plano previdenciário, para não se prejudicar na hora de se aposentar. Hoje nós falamos muito em planejamento previdenciário. Isso se tornou algo essencial, porque diante das regras, né, de tantas regras que nós temos atualmente, de direito previdenciário, de aposentadoria, é necessário que se faça uma melhor análise de qual a melhor regra para o caso em análise. Ela também faz um alerta para quem realiza as contribuições individuais através de um carnê do INSS. Para o contribuinte individual é essencial que ao iniciar a contribuição, seja na filiação, seja no ingresso no regime, ou quando ele perde a qualidade de segurado, ele volta para o regime, que ele faça em dia, sob pena de todas as outras que vierem subsequentemente não serem validadas. É importante também que essa contribuição seja feita no valor do salário mínimo, porque inferior a isso, ela também não será validada. Mas se mesmo depois de todas estas explicações, você ainda tem dúvidas, a orientação é procurar ajuda de um profissional qualificado. Desde o momento em que você começa a contribuir, ou se você já começou a contribuir, no momento em que você se interessa ali em buscar um benefício, é interessante procurar um profissional para te direcionar sobre a contribuição, sobre o tempo que você já tem, como manejar isso daí para você ter um tempo seguro e chegar na aposentadoria sem muitos percalços. Tá aí, obrigado aí, produção, Sáfio. Deu show aí, bem explicada a matéria, né? E o Buquerque Jr. saiu bravo aqui com o celular na mão, você viu? Toda semana a gente tenta aposentar, não dá certo. Muda todo ano mesmo, diretor. Uau!